Isso aí galera, programa Monster Rock, o seu programa de bike aqui em Jaguapitã no Paraná. Estamos aqui, o pessoal de Maringá, a Rogéria e a Silvinha. Quero que vocês contem aí como que foi esse trajeto de hoje, um pouquinho pesado, um pouquinho de vento, né? Mas como que foi essa aventura hoje em Jaguapitã? Olha, fantástico, porque foram 20 km cheio de estratégia que realmente eu nunca tinha passado. No meio de um espaço, parecia uma floresta. O que parecia aquilo lá, amiga? Não sei. É fantástico, é fantástico. A Silvinha compete, a Silvinha pedala muito. Ela ficou surpresa de ver todo aquele trajeto, imagine eu. Ela foi super legal. Muito bom, muito bom. Tudo muito bem organizado, muito legal. Parabéns. E aí Silvinha, como que foi você que já compete? Como que foi encarar aquela trilha em segundo ao trek? Tinha um riozinho também. Como que foi essa emoção de hoje aqui em Jaguapitã? Muito boa. Nossa, fantástica mesmo. Aquela trilha, nossa, eu nunca tinha participado de uma corrida. Sim, com tanta trilha, uma curvinha em cima da outra, as pontes. Aquele riozinho, fantástico. Fantástico, maravilhoso mesmo. E os pontos de apoio também, maravilhoso. Estava tudo muito bom. E é bacana a gente ver essa galera aqui, quase mil ciclistas hoje em Jaguapitã. Essa energia que o ciclismo proporciona para todo mundo. A gente vê muita gente pedalando, muita gente se encontrando novamente. A gente, a pandemia, passando aos pouquinhos e aí a galera se encontrando novamente, né? Com certeza. O movimento é vida e se movimentar sempre vai valer a pena. Vai, que o qualquer esporte ajuda a cidade, né? Com certeza. Isso é um tipo de evento que deveria ser feito muito mais vezes, né? Com certeza. Porque a liberdade está aí, está junto para prestigiar aí a cidade e tudo esse evento. Como que é o nome do grupo de vocês? Liberdade. 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 Liberdade de Maringá. Hoje presente aqui no Jaguapitã. Parabéns, Rogério. Parabéns, Silvinha. Top demais. Programa Monster Rock e o seu programa de bike. Lembrando, a mulher não finge não. Está aí no pedal encarando as trilhas.